Gente, eu tô aqui no sítio aqui da minha irmã, sabe? A gente tá mostrando aqui. Ela plantou aqui umas frutas cítricas, né, ó. O que será que vai ser ali, hein? Ô, mamãe, tá vendo essas palhas? Se pisar, se corre, hein? Meu Deus, faz assim, ó. É da coelha, não é? A coelhinha vem aqui, né, coelhinha? Deixa eu aqui um pouquinho. Olha o basquete ali, que delícia ali, gente, ó. Mas é a bola. Não tem bola. Não tem a bola. A bola é o cocô que a coelhinha faz, que é uma bola. Não, não. Tô brincando, tô brincando, Elisa. Deixa eu aqui ver o pé de cor. Eu vou aqui ver, gente, o... Isso aqui, gente, é amora, pé de amora, né, aqui, ó. Na chácara, né, pé de amora. Isso aqui. Que cheiro que tem isso aqui? Não conheço. Olha aqui, gente, isso aqui é laranja. Olha aqui, é laranja. É laranja, gente, olha que beleza. Olha aqui, gente, que legal, hein? O pé de laranja, hein? Deixa eu filmar de lá pra que é melhor, né? Aqui na chácara, filmando as frutas, frutas cítricas. Olha aqui. Tem uma meia aqui, ó. Ó, amarela aqui, né? Olha aqui, ó. A laranjeira aqui da mana Magali. E meu cunhado, Rafael. Olha que legal. Essa aqui, deixa eu ver o que é. Essa aqui parece que era mexerica. Ela falou que virou limão. Mas era mexerica? Será que é isso ou não? Ai, tô vendo limão aqui, ó. Olha, tem os besouro aqui, gente. Sai daqui. Tem medo dos besouro picar. Tem essa aqui que eu não sei do que é. Vou sentir o cheiro. Vamos ver se eu reconheço, né? Vou sentir o cheiro aqui, ó. Hum, cheiro gostoso. Hum, cheiro delicioso. Deixa eu sentir o cheiro da laranja agora, se é igual a esse. Vou pelo cheiro, gente. Hum, acho que é laranja também isso aqui. Mas isso aqui não tem espinho. Ela tirou os espinhos daqui. Não tem espinho aqui, gente. Olha aqui, tem uma laranja. Tem umas laranjas aqui, gente. Olha aqui, ó. Ai, meu pai. Será que tá uma boa laranja? Olha isso aqui, ó. Vou tirar isso aqui, ó. Isso aqui tá meio assim feinha. Vamos ver se tá boa, né? E tem isso aqui também que é limão rosa, né? Isso aqui, ó. Limão rosa. Deixa eu ir ali, ó. Olha, lá de cá tem amora. Aqui, amora. Aqui, ó. Tem muita não, mas tem... Aqui tá cheio e lotado. O que vai... Essas amoras, elas vão... Olha quantas amoras, gente. Vai encher de amoras. Tá lindo isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui na estradinha, cimentado. Vamos indo aqui, né? Opa, acho que eu caí. Vamos devagarinho. Por causa da minha coluna. Ai, minha coluna dói, gente do céu. Aqui é mais limpo. Pra lá tem outra chacra, né? A piscina aqui, ó. Uau, que linda, né? Olha o banco de cintas aqui. Uma despreguiçadeira aqui. Cuidado aqui, tá? Uma despreguiçadeira aqui, ó. Embaixo do pergolado, né? Olha que linda, gente. Que graça. Olha aqui. Olha essas cores aqui, gente. Ô, Elisa. Sozinha aí. Daqui a pouco faz o nome, né? Perigoso. Fala pra tia Helen que a... Que a Elisa foi sozinha lá. Ô, Elisa. Não vai sozinha, não. Chama a tia Helen. Fala pra... Olha aqui, gente. Que linda, assim. Que lindeza, não? Olha a planta dela. Que linda. Muito linda, não? Olha mais planta em volta da piscina aqui, ó. Olha a casinha do passarinho. Que coisa linda ali. Que lindeza. Não, a Elisa desceu lá embaixo sozinha. É muito linda sozinha. É que ela já foi lá, mãe. Ela já conhece. Ela conhece, hein? A gente já veio. Não, porque fica longe da piscina, gente. Entendeu? Ah, tem pouquinho a mora. Tira essa piscina lá longe aqui, ó. Olha como ela tá. Ah, é a primeira, a primeira ou a segunda. É, tá boa. Já tá molinha. Tá molinha. Não, eu moro, não. Corta ela pra não estar. Ai, sentar um pouquinho. Dua nas costas. Sentar aqui. Todo mundo tá com uma estragada aqui, né? Menos o Andinho. Né? A coluna é estragada. Tem uma roda vermelha ali. Tem uma roda vermelha ali. Ah, viu, Rafael? Pra cá tem um pouco, né? Uma grande assim. Bem pouquinho. Mas tá porrada de verdinha. De verdinha. Tá um pouquinho assim. Madura aí. Vai enxerga. Agora que eu vou colocar a picanha aí já. Aí sim. Já está torada. Swift? Tá madrão. Vamos lá. Vou tocar de novo. Gente, eu trouxe uns cheirinhos de picanha e contrafilé. Ele trouxe um bicho e a cebola. Não, como fala. Não, não. Não, não. É, sai mais das pessoas. É. Ó, como que é o contrário? O contrário de bicho e cebolado, como que é o contrário? Cebola de calhada? É. É? Ele tinha uma variante. Vamos tomar o terreiro? Vamos. 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 Ai, volta com o meu. Oi? Tá comendo cebola? Amo a cebola. Ai, Lolo. Deixa eu filmar a cebola? Ah, eu quero a cebola? Não acredita. Vamos dizer que é mentira, menina. Ah, mas aí eu vou pegar um cafezinho. Um cafezinho esperto. Ô, Lolo. Quer que a babá filma você? Ô, ele tá filmando aqui.